oi tudo bem pessoal da basque novamente com esse dia brus com você e bom dia eu estou como eu não senti eu não sei eu como para falar mas vai ser muito normal para vocês mas para mim é depois um mês eu vou fazer café da manhã então é algo novo para mim depois um mês eu vou fazer café da manhã eu não fiz café da manhã corretamente então assim eu estou comendo isso eu não sei se lá tem não não vai ter lá mas isso é algo tempo passar primeiro muito desculpe para eu não vestir a capacite acho que eu estou falando corretamente mas a verdade sobre india é que muitas pessoas não vestir é muita grande cidade você tem que vestir porque pessoas vestir capacite para não segurança para ele mas ele vestir capacite para não de dinheiro para polícia então essa é muito ruim verdade sobre india e porque eu não vestir porque eu moro é muito pequeno país e aqui não tem tal polícia coisa que você tem que vestir sim nós vestir capacite para segurança para salvar vida mas aqui ninguém nenhum pessoas pensam como isso então eu estava vestindo todos os dias quando estão lá e a gente trouxe quando ficamos muito bem está pois eu estou falando de para falar mas e verdade é que aqui não é necessário para todas as pessoas que esse pensamento de aqui porque é muito pequeno país então eu não sei o que para falar mas sim essa é a verdade sobre india depois um mês eu estou fazendo almoço então é algo estranho coisa para mostrar mas para mim é algo aqui nós temos roti manga juíce e esse é dali ou não sei como para falar em português e manga frutas é necessário para não necessário para comer eu sei um ou dois clip em vídeo que colocou que você não consegue mais não conseguiu ver mais ainda eu coloquei em nós sabiá o que para fazer um negócio que esse clipe eu queria mostrar ainda se você não conseguiu ver eu só queria mesmo blá 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 você pode ver dois cores do meu mouth e ver quanta diferença é meu rosto, meu nariz, minha boca, meu mouth todos são vermelhos, vermelhos, vermelhos por isso aí aqui Desculpe, eu esqueci Não sei para dizer, mas eu fui com amigos para assistir filme X-Men Eu não sei se você sabe ou não, eu coloquei no Instagram também Se você não está me inscrever lá, então é sua escolha, se você quer ou não Então, sim, nós assisti filme, depois ir para comer pouco e depois guelo, sorvete Eu não sei como para falar, mas eu já mostrei antes também Então, sim, para hoje, você está vendo isso, pessoal, então eu vou voltar com outro dia com outro bom vídeo Obrigado para assistir e até pessoal